Momento de Covid, tá? Então, a gente tá em 2021, hoje é 27 de dezembro, 26 de dezembro e tá com restrições, né? Mas tá tudo tranquilo, lá fora é outra realidade, você já, se você tá vacinado, pode transitar uma boa pelas cidades e não exigem anunciamentos fechados, você tem que usar a máscara, demais tá tudo ok.